Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Louvado seja Deus pela sua vida. Hoje Deus está transformando o teu cativeiro, a tua luta em vitória. Hoje Deus está dando ordens aos seus anjos para que te guardem, para que te protejam, para que o inimigo não consiga te vencer, para que você alcance a tua vitória. Então, creia! Deus está cuidando de ti. Deus está perto de ti. E eu quero, nesse momento, orar para que você jamais se esqueça de que Deus te ama e Deus trabalha por você. Deus cuida de ti. Deus cuida da tua família, dos teus interesses. E se você quiser e puder, coloque agora nos comentários os seus pedidos de oração. Coloque também o seu nome. Coloque aqui o nome dos seus entes queridos, porque eu quero apresentá-los diante do altar de Deus em oração. Faça isso agora e vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do teu trono da graça eu apresento agora todos os nomes que foram escritos aqui. Eu coloco diante de ti todas as pessoas que oram comigo e eu peço, ó Pai, visite agora cada coração. Visite cada pessoa com a provisão do céu. Há pessoas que precisam hoje de uma resposta, de um milagre, de uma intervenção divina em suas vidas. E é por elas que eu clamo, ó Deus. Venha, meu Pai, com poder e majestade. Ouve o clamor do teu povo e responda as orações agora, meu Deus. Há pessoas clamando, há pessoas chorando, há pessoas que precisam hoje de uma resposta. E elas estão aqui na expectativa de que o Senhor falará com elas através da palavra. Então eu peço, meu Deus, afaste agora toda distração, toda dor, todo incômodo, tudo aquilo que possa constituir um empecilho, um impedimento para a penetração da tua palavra. Que nesta hora o Senhor fale com cada irmão, cada irmã e que todos juntos possamos louvar e glorificar o teu santo e poderoso nome. Amém, louvado seja Deus. Depois que eu entregar a palavra, farei uma nova oração colocando todas as áreas da tua vida diante do altar de Deus. Então, fique comigo até o final, tá bom? Muito prazer, eu sou seu irmão em Cristo, Ney Santos. E é com alegria que eu trago até você agora a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2, versículo 18 diz assim, Então o Senhor Deus declarou, Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Se você já leu o livro de Gênesis, muito provavelmente você já deve ter observado que para tudo aquilo que Deus criou, Ele disse, a palavra diz, E viu Deus que era bom. Não é? Deus criou o sol, as estrelas, os mares, a terra, os animais. E para cada criação, há uma sentença na palavra de Deus dizendo, E viu Deus que era bom. Quando Ele cria o homem, então, a expressão se torna ainda mais forte. A palavra diz quando Deus criou o homem E viu Deus que era muito bom. Mas, a gente avança um pouquinho mais Quando chega no versículo 18, você vê Deus dizendo que não é bom. Primeiro Ele diz que é muito bom, agora Ele já diz que não é bom. Mas o que é que não é bom? Não é bom que o homem esteja só. Olha que interessante. Deus, através dessa palavra, Ele deixa muito claro, bastante evidente, que nós fomos criados para os relacionamentos. Nós não fomos projetados para sermos uma ilha. Para viver distante de todos, Nós precisamos da comunhão, Precisamos dos relacionamentos, Precisamos da interação um com o outro. E existem três níveis de relacionamentos Que nós precisamos observar e obedecer. O primeiro nível de relacionamento que nós precisamos ter é com Deus. Nós fomos criados para nos relacionar com o nosso Criador. Acima de tudo, antes de qualquer outra coisa, Nós precisamos de um relacionamento íntimo com Deus. E isso é inegociável. O segundo nível de relacionamento que nós precisamos ter, E isso também é indispensável, É um relacionamento íntimo conosco mesmos. O que significa isso, Ney? Significa que nós precisamos nos relacionar com as nossas emoções, Com as nossas ideias, com o nosso comportamento, com o nosso pensamento. Nós precisamos nos conhecer. Precisamos ter um relacionamento íntimo conosco. E o terceiro nível de relacionamento é com o nosso semelhante. Com a pessoa que Deus colocou à nossa volta. E aqui pode ser uma pessoa com quem você tem um relacionamento amoroso, No caso, uma parceira, um parceiro. Mas não necessariamente isso. De repente você pode também colher bons frutos de um relacionamento de amizade. Um relacionamento paternal, maternal. Um relacionamento com alguém da nossa espécie. Um ser humano. Há inúmeras pessoas frustradas e doentes por conta de excluir Alguns tipos de relacionamentos vitais, importantíssimos para a sua vida. Sabe o que acontece a maioria das vezes? E essa é a razão de vermos tantas pessoas frustradas, sobrecarregadas, doentes. É que muitas pessoas, elas buscam toda a sua realização, satisfação, prazer, alegria, felicidade, Em apenas um nível de relacionamento. É aquela pessoa que não tem um relacionamento com Deus. Não tem um relacionamento consigo mesma. E ela imagina que pode conseguir tudo através de um relacionamento com o outro. E isso a gente vê inclusive no ambiente religioso. Um monte de pessoas que estão nas igrejas e que não estão em busca de se conhecer melhor. E muito menos de conhecer a Deus. O que elas querem mesmo é conhecer um varão ou uma varoa, na linguagem crentês. O que elas querem mesmo é encontrar um parceiro ou uma parceira. E é interessante que muitas dessas pessoas, tão logo conseguem um parceiro ou uma parceira, elas desaparecem da igreja. E o que é que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão se frustrar, vão se decepcionar e não vai demorar muito. Por quê? Porque nós fomos criados para ter pelo menos três níveis de relacionamento. Com Deus, comigo mesmo e com o meu semelhante. Eu não posso depositar toda a minha expectativa, toda a minha ansiedade de felicidade, de realização, em cima de apenas uma pessoa. Especialmente porque uma pessoa não pode substituir a mim mesmo e muito menos substituir a Deus. Agora, é interessante que há muitas pessoas que não conseguem se relacionar nem com Deus, nem com ela e também não conseguem se relacionar com outras pessoas. São aquelas pessoas que se isolam, são aquelas pessoas que têm dificuldades para lidar com relacionamentos. Por quê? Porque essas pessoas foram feridas, foram maltratadas. São pessoas que foram marcadas por situações traumáticas. Muitas vezes, muitas vezes, nos relacionamentos com pai, mãe, irmãos, cuidadores, enfim. E essas pessoas resolveram se fechar. E qual é o caminho para que a gente possa produzir a cura, a transformação, o conserto? Não há outro caminho, senão aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, a mensagem de hoje que nos convida a ter relacionamentos com Deus, comigo, com meu próximo, com meu semelhante, É também uma mensagem para dizer a você que talvez se enquadrou dentro desse perfil de pessoa que eu disse Que foi ferida, que foi machucada, que foi traído, que foi decepcionado Aliás, algumas pessoas estão até chateadas ou magoadas com o próprio Deus Porque elas imaginam que os traumas vividos, as situações que trouxeram dor Foram promovidas por Deus Quando não é verdade O nosso Deus não quer te traumatizar O nosso Deus não quer que você viva essa vida pesada, sobrecarregada E foi justamente por isso que Ele te amou Antes mesmo da fundação do mundo Antes de você conhecê-lo, descobri-lo Ele já te amou Amou de tal maneira Que enviou o seu filho Jesus Cristo Para que crendo nele, você tenha vida Vida em abundância Vida sarada, vida curada, vida eterna Vida de qualidade Deus enviou Jesus Para trazer cura às suas emoções Renovo ao seu coração Por isso, a palavra de hoje é uma palavra que convida você A se permitir ser tocado, tocada, curado, curada E olha O nosso Deus Ele provoca a cura em nós Respeitando as nossas personalidades Os nossos passos Às vezes pequenos, às vezes vacilantes Então eu quero convidar você A se permitir ser tocado, tocada por esse Deus É verdade que nós precisamos nos esforçar Para passar por esse processo De cura De crescimento De edificação E consequentemente sermos Capacitados, preparados Para nos relacionar Nos relacionar Com as pessoas Porque não é bom Que vivamos Ou que estejamos Só É preciso que nos relacionemos Talvez ao ouvir essa palavra Você começou a vasculhar o seu coração A sua mente A sua história E tentar descobrir Será que é isso? Será que essa é a razão De muitas vezes Eu estar angustiada Angustiado Sofrendo Passando por Situações De tristeza E solidão Que aparece do nada Talvez sim Talvez você É aquela pessoa Que começa Um dia Cheia de planos Para um dia feliz E produtivo Mas de repente Você se percebe Só Você se percebe Vazio Vazia E todo o seu esforço Todo o seu empenho Não são suficientes Para arrancar de você Esse vazio Esse buraco Dentro do seu coração Então eu quero convidar você A se permitir Ser tocado Tocada Por Deus Sabendo que nós somos feitos Para nos relacionar Entregue-se a um relacionamento Íntimo Com Jesus Aprenda a se conhecer E respeitar-se Respeitar os seus limites E também buscar o relacionamento Harmonioso com o seu semelhante Seja por meio de uma amizade Seja por meio de um carinho paternal Maternal Algo assim Dos entes queridos Ou seja por meio de uma relação A dois Uma relação amorosa Mesmo que talvez no passado Você tenha sido ferido Ou ferida Maltratado Isso não significa Que o resto da sua vida Será de relacionamentos traumáticos Não precisa ser assim Você pode Receber o toque da cura E você pode Vislumbrar novos caminhos Novos horizontes Para uma vida maiúscula E para isso Eu quero orar Com você agora Querido Deus Pai Santo e Poderoso Mais uma vez Estou aqui Diante do teu altar Clamando pela vida De cada irmão Cada irmã Cada pessoa Que ora comigo agora E eu peço Ó Pai Visite agora Especialmente Os mais necessitados Visite aqueles Que clamam Por socorro Urgente Meu Deus Há muitas pessoas Precisando hoje De um recurso Pessoas que aguardam Pela sua aposentadoria Por uma pensão Benefício Pessoas que precisam Pessoas que precisam Hoje de um recurso Financeiro Que possam agora Receber de ti Receber do senhor Aquilo que elas precisam Meu Deus Eu apresento também Aqueles que estão vivendo Conflitos no lar Na família Perderam a paz Perderam a paz E alegria E agora Estas pessoas Esperam em ti Ó Pai Para que o senhor Faça alguma coisa E mude Esta situação Estenda tua mão Sobre os lares Para que haja paz Harmonia Para que haja Entendimento Eu peço agora Por muitas pessoas Que estão sofrendo Por conta De entes queridos Que estão Vivendo uma vida De destruição No vício Na bebida Nas drogas E em tantos Outros vícios Que maltratam E que destroem Senhor Traga Libertação E cura Que hoje Mesmo O senhor Possa dar Sinais De uma mudança De uma transformação Eu peço Também Pelas muitas Pessoas Que hoje Estão colocando Diante de ti Uma causa Pessoas Que precisam Vender um imóvel Um automóvel Um bem Pessoas Que precisam Fechar um negócio Pessoas Que estão Esperando Uma resposta De um emprego Meu Deus Faz um milagre Na vida Dessas pessoas Eu peço Também Ó Pai Para que haja Paz e harmonia Nos relacionamentos Traga Restauração Para os casamentos Que estão Destruídos Ajude Meu Deus Aqueles que estão Em necessidade Visite Visite também Os enfermos Pessoas Que precisam De uma cura Física Ou uma cura Espiritual Emocional Atenda O clamor Dos teus Filhos E filhas Eu peço Meu Deus Eu apresento Também Agora No teu altar A vida Dos meus Ofertantes Essas pessoas Bondosas Generosas Que estão Semeando No reino De Deus Através Desse Ministério E com Essa oferta De amor Eu consigo Acudir Os aflitos Os necessitados As famílias Carentes Os missionários As clínicas De recuperação Abençoa Cada um Dos meus Ofertantes Com muita Paz Harmonia No lar Alegria No coração Oportunidades Portas Abertas Que cada Um Deles Possa Receber A recompensa Da sua Semeadura E haja Muita Fartura Na mesa Abundância De recursos E muita Prosperidade Na vida Desses Ofertantes Que eles Possam Contemplar A tua Recompensa Sobre a Vida Deles Ó Pai Assim Eu peço Em nome De Jesus Cristo Amém Se você Também Sentiu No coração Um desejo De ser Ofertante No meu Ministério Mande uma Mensagem Para este Telefone 43 9 200 1 29 73 É o meu Whatsapp 43 9 200 1 29 73 Mande a sua Mensagem E eu tenho a mais Absoluta certeza Que Deus Proverá Na tua Vida Se você Quiser ser um Ofertante Anônimo Se você Não quer Enviar uma Mensagem Basta Fazer a sua Oferta Através Dessa chave PIC Celular 43 9 200 1 29 73 Que Deus Te abençoe E agora Por favor Me ajude A compartilhar Esse vídeo Com o máximo De pessoas Mande Para todos Os seus Contatos Envie Nos grupos De Whatsapp No Facebook Lembre-se De deixar O seu Gostei Se você Ainda Não se Inscreveu No canal Se inscreva Antes De sair Do vídeo Clique No botão Inscrever-se Clica No sininho Ative Todas As notificações E agora A minha Oração É que O seu Dia Seja Repleto De Bençãos De Deus Fique Com Deus Eu Tô Indo Com Ele Também